o Kuduro é a nova geração da nova geração tudo no mundo vai estar modernizado nos Angola também temos também essa comparação que eu não faço Kuduro, faço Afro House mas tudo é Kuduro só muda os BPM os BPM os BPM ficam mais acelerados, outros ficam mais baixos mas tudo é Kuduro por causa da modernização é mais adoço, mais animação senão no final tudo é Kuduro é tipo o funk lá no Brasil a gente teve o funk que lá atrás era um beat bem mais lento aí tem o funk que era o funk atual aí chegou o funk 150 BPM que era o funk que o Renan lá fazia é tipo também no tempo do Cibente, o Niamado era mais beat e um pouco de animação depois vem outra geração que foi a geração do Bruno M Pai Diesel, Forcido na Grelha que é o nosso rei do Kuduro lá que já acabou já faleceu veio a geração do do Pai Diesel Bruno M na Grelha que era já Kuduro já com rimas beat rimas depois começou a ver o outro Kuduro também que veio já o Preto Show entre outros já eu também é mais adoços também você é da geração do Preto? sim 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 opção.